Música Meu nome é Cristiane, eu sou de 30 anos, eu sou brasileira em Fonte Cheira de Freitas, Bahia. Eu tenho uma tóra, ela é 9 anos, ela se chama Ana Lívia. Eu treinei dois anos há dois anos, eu não tenho uma relação, eu estou agora trabalhando, mas meu trabalho é caçada. Eu nunca estive no país, e no Brasil eu conheço São Paulo e Porto Seguro. Eu gostaria de ir no país para outras pessoas conhecerem e conhecer um novo horizonte. Meu nome é Cristiane Danciva Oliveira, tenho 30 anos, sou brasileira em Fonte Cheira de Freitas, Bahia. Tenho uma filha de 9 anos chamada Ana Lívia. Tenho dois anos que eu estou separada, não tenho um compromisso com ninguém. Por enquanto eu sou desempregada, mas minha profissão é operadora de caixa. Nunca viajei para fora, não conheço nenhum país. A redondeza do Brasil, conheço São Paulo, Porto Seguro. Tenho vontade de viajar para fora. Conhecer novas pessoas, novos horizontes. Se você gostou desse vídeo e você é single, enviá-me também seu vídeo. Eu tenho também uma série para você, que é Deutsch Surte Liebe, e você também vai postar seu vídeo. Então, me enviá-me seu vídeo, ok? Então! Essa é a nova série onde você pode mandar o seu vídeo. Você que está solteira aí, ou solteiro. Você é homem também, que queira conhecer uma alemã. Ou as mulheres que queiram conhecer alemães, austríacos. Qualquer pessoa da língua alemã, tá? Ou alemão, ou austríaco, ou suíço. Manda o vídeo para mim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que também querem encontrar o amor da vida delas. Compartilhem tanto com homens, quanto com mulheres. Não importa, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.